Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, quinto episódio de Hill, esse joguinho que, gente, eu preciso falar pra vocês que eu estou me surpreendendo, ainda mais que eu ganhei esse jogo de graça, então eu não gastei nada por ele, cara, esperava bem menos, mano, a historinha dele tá muito gostosa, mano, eu quero muito saber o que vai acontecer, mas deixa eu apagar minha luz aqui, no último vídeo, nós finalmente acendemos a luz do farol e com isso pegamos um barco, viemos para Araki, que estamos indo para a universidade, aonde a Clotilde, Joana, Maria Alicia, Pedrinha, não sei o nome da pessoa, cada vez eu falo o nome, mas ela estava lá na universidade quando ela fez a pesquisa do anel, que a gente descobriu que ela consegue enxergar novas cores com aquele anel, no último vídeo descobrimos várias coisas e estamos aqui e prontos para ir para a universidade, mas o bondinho quebrou, então vamos entrar aqui na porta e tentar chegar na universidade, mano, aí, não, go back não, filho, go back não, tá, é neve isso aqui? Deixa eu pegar a cartinha dela, fala Maria Alice. se você for um barco está na criação e ninguém está lá para ver ela, ele existe esse barco? ele tem color no marco? ele importa? essa jornada foi difícil, você, e enquanto eu tenho trocado um caminho perdido, eu sinto mais perto da verdade que eu estava atrás, não importa quanto tempo você procurou a lua, se a verdade exista em nossas mentes, então eu sinto que talvez haverá uma que eu negarei, todo esse tempo, você está solta, e agora eu estou baseada em uma jornada para a minha causa, para o que? para que eu pudesse ver o mundo um pouco mais claro? eu espero, no final, que isso foi valido, para os dois de nós. nossa, mano, que complexo, velho, cara, tá vendo? mano, tá muito gostoso a historinha desse jogo, cara, tem uma mistura ali de, cara, o que é real, o que não é, o que é, mano, ético, tá ligado? porque aparentemente ela me abandonou para fazer a pesquisa dela, e eu sou irmão ou filho dela, não sei o que eu sou, mano, mas ela está meio triste que ela fez isso, né, ela está meio que, mano, com, como é que chama? regret, esqueci em português, mano, é... tá, o que eu tenho que fazer aqui? eu esqueci a palavra, gente, eu estou tentando lembrar a palavra. arrependimento, ué! vai mudar de cor? puta, mas isso vai dar merda, hein, mano, isso aqui vai dar muita merda. gente, eu não sei se eu estou no fim do jogo, porque eu já peguei todas as cores, mas a história, eu não pareço estar muito perto de terminar o jogo, pela história. então, eu não sei mais quantos vídeos teremos, acho que isso aqui é roxo, né? ah, não, está de sacanagem, vai começar a cair pedregula em mim, mano. umas estalactite, velho, tá, está caindo estalactite, então, mano. ah, mano, tá, tá, fui rápido, fui rápido, perfeito. mano, e essa aqui que são aquelas que não tem cor, é foda, e essa neve... dá pra fazer alguma coisa nessa neve? não, né? pô, legal que tem neve no jogo, mano, bonitinho, bonitinho. tá, aqui a porta vai estar dessa cor, né? vamos pôr um laranjinha, a laranjinha ficou bonito, mano, perfeito. está saindo o som do jogo? gente, esqueci de botar o som no jogo, me dá um minuto. pronto, coloquei. é que às vezes o OBS, ele não captura o som do jogo direito, mano, eu tenho que vir e botar manualmente. mano, e se eu clicar nisso aqui, der merda? ah, tá, esse aqui é um pula-pula, eu não tinha percebido que isso era um pula-pula, mano. mas ele troca de cor também. nossa, mano, enfiei a cabeça no espinho. tá, mas o que que eu faço? ah, eu não posso ver... ah, tá, entendi. é que eu não sabia que era um pula-pula, só achei que ele mudava de cor. tá, compreendo, compreendo, compreendo. tá, tá me ensinando por enquanto, né, botar no azulzinho? na verdade não, já tava certo. aí. tá, tem que chegar lá e pegar a chave, tem que vir pra baixo. ué, mas eu não alcanço. ah, compreendo, compreendo. vamos descer aqui. xabluns, xabluns. calma, deixa eu... em que ordem esse aqui segue? é na ordem de assim? porque esse aqui tava que cor? tava laranja, né? tá, então eu sei qual que é a próxima cor. esse daqui vai ficar rosa, e aquele ali vai ficar verde. deixa eu testar pra ver se é isso aqui mesmo, mano. vou botar um vermelho. rosa, verde. tá, então eu descobri como funciona os pula-pula, mano. isso é bom, é importante eu saber. esse daqui vai pro roxo, e esse daqui vai pro amarelo. então tem que botar em qualquer cor que não seja esses aqui. aí. tá, perfeito, perfeito. já entendi como funciona os pula-pula agora 100%. esse daqui vai pro azul, e aquele vai pra amarelo. vamos deixar um vermelho, então? calma, como que eu pulo mais alto? como que eu pulo mais alto? aí eu fudi isso aqui, né? agora eu fudi pra caralho meu bagulho aqui, mano. aí espinho também, mano. e aí? como que eu faço? porque eu não pulo muito alto. gente... ah, tá, entendi. tem que ser roxo pra eu passar por aqui. compreendo, compreendo. agora também não pode ser muito. tá, mas eu imagino que pra lá vai ter uma subida, né? porque aqui não tem muito o que eu tá fazendo. vamos deixar vermelho? aí, aí. agora a gente deixa rosa. boa, boa. tá, mas não aprendi a subir lá ainda. como que eu subo lá? ó, tem alguma cor aqui. ah, ok, ok, ok. vamos deixar aqui no azul? aí. boa. agora a gente pula pra cá. perfeito, perfeito. agora a gente tem que fazer o seguinte. verde é alguma cor que eu vou usar? talvez aqui, mas aqui não tem importância. aí, tá. agora aqui também tem que ser amarelo, vermelho. aí, aqui tem que ser rosa. aí. boa, boa, boa. deu certo, deu certo. já entrei e nem esperei abrir a porta, mano. pô, tá interessante esse esposo, mano. cada vez mais está muito interessante. calma, calma. aí. a gente bota um roxo. agora, pra onde que a gente tem que ir? imagino continuar o caminho, né? amarelo. de novo esse vagabundo que cai, velho. eu odeio esse vagabundo que cai aqui, mano. calma, o que que a gente tem que fazer aqui? laranja. essa aqui é laranja, né? é. calma. não, não, não. tem uma caixa ali também, mano. meu Deus do céu. esqueci desse pequeno detalhe. eu preciso puxar a caixa. eu preciso, então, trocar aqui, ó. puxa a caixa, puxa a caixa. tá, tá, tá. ué, mas tem um degrauzinho aqui. será que ele passa pelo degrauzinho? puta, ele não passa pelo degrauzinho? e aí? onde que eu tenho que levar essa caixa? lá embaixo? calma. ah, tá. é lá embaixo mesmo. perfeito. agora aqui. a gente vai ter que descer e manualmente ativar. eu fiz merda. pra caralho. não fiz nada. fiz nada não. fiz nada não. deu certo. a gente pula aqui de volta. na verdade, tem que ser amarelo. agora eu vou ter que dar a volta, mano. perfeito. vamos botar o laranja aqui pra agilizar o trabalho? aí, perfeito. 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 tá, mano. eu não sei se eu tô muito inteligente hoje. ou se tá fácil mesmo. porque por enquanto tá dando tudo certo. mas aí não tava nos meus planos. aí não tava nos meus planos, realmente. eu achei que eu ia trazer a caixa até aqui, ó. não faz muito sentido trazer a caixa até aqui. qual que é o meu objetivo? por que que eu tenho essa caixa? não sei. eu tenho uma caixa. caí. caí da minha caixa, inclusive. ah, tá de sacanagem, mano. calma, eu não pensei direito. é, realmente eu não tô mais inteligente hoje, não, mano. eu só não... continuo burro como sempre. e o problema é que agora eu não consigo passar daqui, né? eu consigo. gente, eu acho que eu me prendi. e eu não consigo mais pegar a caixa. gente, a caixa bugou. a caixa bugou, eu não consigo puxar. puxa, riu! gente, eu vou ter que resetar. eu acho que eu vou ter que entrar e sair do jogo. porque minha caixa bugou. acho que não era pra ela estar aqui. ah, é porque tava no amarelo. tá, mas como é que eu... como é que eu não consigo mais passar ali? consigo? gente, eu acho que eu buguei o jogo. eu não tenho mais o que fazer. é, posso puxar ela pra cá. mas eu ainda não consigo passar, né? gente, eu acho que eu me prendi. eu tinha que só continuar aqui pra cima, ó. eu acho. mas pra que é aquela caixa? só que tem algum segredo ali atrás, gente. vou resetar. restart level. e vamos fazer de novo, mano. eu sei que agora é rápido, pelo menos. eu sei que eu tenho que fazer. amarelo. agora a gente bota um roxo. azul. ah, tem que pular azul. amarelo. agora a gente troca de cor. verde pode ser. nananja. ativa esse aqui também. eu quero ver o que tem lá naquela caixa. agora que eu fiquei curioso, mano. eu não vou trazer lá tudo. só quero ver o que tem aqui atrás. deve ter algum segredo, mano. calmou. agora a gente bota aqui um nananja, ó. aí a gente desce todos. aí sobe aqui de novo. e troca de cor, né? o que que tem pra cá? não, não é possível. tô vendo aqui um Erlenmeyer, ó. como que eu pego aquela porcaria? tá ali embaixo. como que eu entro ali? ah, foda-se. não tô nem ligando pra esses bagulho mesmo. bota, bota laranja aí. vamos seguir nosso caminho, mano. vai pra que cor isso aqui? azul claro? vamos deixar no laranja mesmo. aí, vamos pular duas vezes em cada? ah, era mó fácil, mano. eu não sei pra que é aquela caixa. aquela caixa complicou tudo. tá. não vai adiantar, né? eu morri ainda, tá? mas não vai adiantar, porque o bicho é da mesma cor que o laser. como que eu vou pegar essa caixa? ai, meu Deus do céu. ai, eu esqueci que isso aqui ia cair, mano. calma, eu tava pensando. eu tinha tirado a mão do mouse, mano. tá. isso aqui vai pra cor. bota a vermelha aqui pra não morrer. posa. roxo. ah. nossa, velho. ai, ai. tô começando a ficar com raiva da nova mecânica já, mano. vamos só pulando mesmo, que eu não morro de qualquer jeito. ai, deixei tudo rosa. vamos deixar aqui verde. ai, agora a gente vem aqui, ó. e pronto, pronto, pronto. tá. eu preciso da chave. não consigo só pular aqui? consigo. mas como que eu vou pegar o bagulho? como que eu pego aquilo ali? só pular e botar da mesma cor? tá, peguei. agora a gente tem que tomar um cuidado. porque isso aqui vai virar vermelho. então eu não posso botar vermelho. tá, é só aí. agora é só continuar. aham, aham, aham. bota roxo. tá, perfeito, perfeito. percebe. pera, 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 travou minha língua. passamos facilmente. ah, tem um azul claro aqui. não pode ser azul claro. tem que ser azul escuro, na verdade. aí. cadê a chave? gente, cadê a chave? calma, tem que cair? ué, 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 ué. ah, não tem chave. eu tenho que... ah, agora que eu vi. tá, eu tenho que deixar todas da mesma cor. qual que é a cor que eu preciso ir? rosa? se eu deixar todos rosas, eu consigo passar. então aqui eu vou ter que quicar duas vezes. aqui eu vou ter que quicar uma. compreendo, compreendo. vamos quicar aqui duas vezes. aqui a gente quicar... não, na verdade era mais uma em cada, mano. vamos mais duas em cada, então? e aqui três. aê, aê, aê. pronto, agora ficou amarelo. a gente bota aqui amarelo, ó. e passamos facilmente. tá, entendi. aqui tava me ensinando a ordem realmente das coisas que eu já tinha aprendido. aqui a gente bota um vermelho. não pode ser vermelho, porque aí... ué. não, mas aí é foda. aí é complicado, aí é realmente difícil. será que essa aqui não é aqui? calma, deixa eu vir pra cá primeiro. se pá, isso aqui é aqui. e a gente ativa amarelo e consegue ativar ali. tá, tá, entendido, entendido. ok, agora a gente bota um vermelhinho e passa por aqui e resgata esse. ok, tô entendendo, tô entendendo. bota aqui amarelinho, ó. boa, 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 boa. temos dois vermelhos agora. o que isso me ajuda? eu ainda não sei. porque os dois é da mesma cor. se eu pisar em cima ele muda de cor? ué, mas quem que isso me ajuda? ué, isso aqui não me ajudou em absolutamente nada. gente, eu sou burro. não, não é possível. porque isso aqui... como que eu vou? ah, isso aqui muda de cor. tonto, idiota. esqueci da regra número 5, mano. eu achei que era um bloco normal. não, que go back. vamos vir aqui. botar mais essa cor. isso aqui vai pra laranja. vamos deixar um verde. o verde é safe. não, não, não é idiota, né? seu incompetente. aí, vamos deixar um verde, mano. o verde é bom. aí, pronto. um verdinho é bom, mano. agora a gente coloca aqui, ó. isso aqui nós já se prepara pra puxar. aí, bota aqui agora um verde. aí. agora nós traz esse aqui, ó. pronto. cara, tá gostoso esses puzzles, mano. tá numa dificuldade boa. é que agora vai começar a fuder, né? esse vai ser o grande problema. aqui tá amarelo. rosa. vai pra vermelho. se tiver todos vermelhos, não dá. então aqui eu vou ter que quicar algumas vezes. aqui também. e aquele também. eu tenho que deixar todos laranja pra ser safe. ou não? eu vou só quicar no bagulho mesmo, e é isso. fudeu, 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 fudeu. vai mudar rápido. deixa todos verde. verde é game. cometi um erro, cometi um equívoco. eu tentei mudar... fiz merda pra caralho. calma. calma. eu preciso deixar, então, nessa cor aqui. porque essa cor aqui é safe. eu vou deixar todos verde. tem mais uma. aí. é, já era. calma, isso aqui vai ter que pular um bocado aí ainda, mano. aí, agora a gente bota tudo verde e ativa. agora a gente vai ter que ativar do mesmo jeito o verde, né? tá, aqui vai ter que pular quantas? bastante, bastante. aí, aí. já tava... tá, aqui vai ser bastante. aí, perfeito, perfeito. tá, entendi, compreendido. agora a gente bota um azul. tem que ser todos azul claro, mano. tem que ser todos azul claro. tá, calma. o azul claro é mais um. eu pulo uma vez em cada e tá safe. calma, eu vou botar um vermelho, então. que eu quero voltar aqui pro começo, mano. só pular uma vez em cada, então. só pular aqui, ó. toma, toma, toma. bota aqui um azul claro. tá, perfeito, mano. perfeito. eu sou muito inteligente. toma, toma. isso é triste. isso é triste. isso é muito triste. isso é muito triste. isso é extremamente triste, mano. eu não quero falar sobre isso! cara, isso aqui é muito difícil. que eu tenho que decorar a rodela de cores, mano. eu não tava afim de decorar a rodela de cores, mano. porque pra passar até o ver... o azul claro, eu tenho que passar pelo vermelho. e esse aqui vai ficar vermelho. vamos deixar, então, no azul escuro? eu vou ter que tomar cuidado com os lasers só, mano. aí, verde. aqui com mais uma. aí. já foi. aí, já foi, mano. calma, calma. eu preciso prestar atenção. quantas vezes eu vou ter que quicar em cada quadrado, mano? aqui eu vou ter que quicar uma, duas, três, quatro, quatro. o próximo eu vou ter que quicar duas. e esse aqui eu vou ter que quicar uma, duas, três, quatro, cinco. tá, tá, tá. quatro, dois e cinco. quatro, dois e cinco. aí. dois, três, quatro. é cinco, na verdade. aumenta um em cada. aí, aí. ok. verde, você já pula, filho. aí. tá, 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 tá. entendi. tá, não é tão difícil, mano. se eu conseguir ficar um pouquinho mais pro canto, eu não morro pro laser. esse foi o meu erro. aqui, nós vamos ter que passar também por... é, vamos só pular até ficar verde. vai, mano. aí. aí. ok, ok. fica mais pra cá, filho. boa. aqui vai demorar um bocado. aqui vai demorar papo de um bocado. aí. tá, dessa vez deu certo. abre tudo. vai pra eu passar... ah, aqui eu posso passar tranquilo, mano. perfeito, perfeito. demorou, mas conseguimos. e meu deus do céu. meu deus do céu, mano. não, go back não. o que que eu tenho que fazer aqui, meu deus? eu quero pular aqui em cima, mas acho que eu não alcanço. é uma caixa. o que a caixa me ajuda? aaaah. ss ss, 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 isso ajuda um pouco. mano, para de tentar voltar. calma. por que que isso me ajudou? em nada, né? basicamente isso aqui não me ajudou em nada. literalmente nada. como que eu pulo ali em cima? que era uma plataforma escondida? como que eu vou chegar aqui em cima? eu não consigo chegar ali em cima. isso aqui roda. Ai, eu preciso ativar ali. Mas como que eu chego aqui em cima? É isso que eu não tô conseguindo. Será que eu preciso deixar a caixa? Não. Como que eu... Não entendo, não compreendo. Como que eu subiria aqui pra abrir a caixa? Dá pra empurrar a caixa? Cara, vou tentar passar por outro lado. Pra tentar enxergar as coisas de uma... Ah... Tá. Calma. Eu tenho que ativar o laser pra abrir a porta. Então pra que serve a chave? Ah, pra abrir a porta. Tá. Tá. Mas como que eu subo em cima dessa caixa, mano? Isso que eu não tô entendendo. Como que eu vou parar lá em cima? Eu tenho que cair aqui embaixo? E descer aqui? Não, porque aqui tá caindo neve. Aqui não tá caindo neve. Gente, não tem como eu subir em cima dessa caixa. Me desculpa. É completamente impossível eu subir em cima daquela caixa. Será que eu tenho que empurrar isso aqui? Vou empurrar isso aqui na esteira. Isso aqui faz. Gente, não sei o que eu tenho que fazer. Infelizmente eu não compreendo. Infelizmente eu não compreendo. Não compreendo. Não compreendo. Não, 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 não. Cara, o que eu tenho que fazer, mano? Será que eu precisava ter empurrado a caixa lá pra baixo? Eu pego a... Tá, entendi. Calma, restart, restart. Entendi, entendi, entendi. Eu preciso empurrar a caixota. Aí, ó. Eu vou deixar ela rosa. Não, mas a caixa é laranja. Mas não tem problema. Calma. Eu tenho que empurrar ela o máximo possível, eu acho. Não, cara. É que eu entrei na porra da esteira e eu fui junto. É que eu não posso deixar a rosa, senão ela cai. Nossa, mano. Nossa, tá acabando com a minha cabeça isso aqui, mano. Tava tão fácil, ficou tão difícil. Tá, deixa ela ir. Ela precisa ir sem eu. Aí, aí. Agora é safe. Aí, aí. Ai, ai. Ok, ok? Tá. Tá. Mas isso aí não me ajuda. Ah! Era assim, era assim. Era tão fácil, era tão fácil. Era desde o começo tão fácil. E eu aqui, bobeando. Agora a gente faz o seguinte. Eu tenho... Como que eu levo a caixa de volta? Como que eu levo a caixa de volta? Como eu levo a caixa de volta? Como eu levo a caixa de volta? Como eu levo a caixa de volta? Não tem como eu levar ela de volta. Botando laranja? Se eu botar laranja, o que que acontece? A caixa some. Mas ela continua ali. Oh! A caixa some? Não, ainda não me ajuda. Isso aqui não pode estar rosa então, mano. Isso aqui tem que estar vermelho. Ou essa cor aqui. Pode ser. Nem sei que cor é essa aqui. Verde? Amarelo, tá? Deve ser amarelo isso aqui, mano. Aí. Agora que tá amarelo, a gente muda isso aqui. Passa pra lá. Agora a gente pode deixar a caixa parada aqui, ó. A gente leva. Yes! Yes! Eu não sabia conseguir andar com ela ao contrário, mano. Tá bom, a esteira não tá tão rápida então. Aí. Foi fácil, foi fácil, foi fácil. Foi muito fácil. Meu Deus, até fiquei quieto porque eu tava desconfiando que tava tão fácil, mano. Por que que o bagulho tá balangando? Só pra eu ter uma ideia mesmo. Uma pequena ideia, só pra eu saber. Tem que botar verde? Calma, 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 calma. Troca do verde. Agora nós muda isso aqui. Mudo o laser! Ok. Você não deixa todos da mesma cor? Não, só não posso deixar da mesma cor. Entendi. Só não posso deixar da mesma cor do chão. O chão aqui é azul escuro. Só preciso mudar esse aqui e esse aqui. Vai co... Ai, eu pulei sem querer, mano. Tá, tem coisa lá pra cima. Esse que eu queria ver. É que assim que eu pulei, eu percebi que tinha coisa acima de mim, mano. Calma. Vamos botar um verdinho aqui. Aí a gente troca pra um azul claro. Não, azul claro é ruim. Aí. Ok, mudamos. Agora. Pula aqui de novo. Ai, errei a coxa. Ai, gente, é muito difícil ser burro. Vocês não fazem ideia. É muito difícil. Eu sofro todos os dias. Tá, vamos mudar duas cores aqui porque eu quero. Aí, aí. Tá. Como eu vou subir... Eu tenho que deixar as duas da mesma cor. Agora que eu vi como que eu abro isso aqui, mano. É ali mesmo que eu tenho que estar. Esse aqui vai pra roxo se eu quicar uma vez. Vou quicar mais uma vez aqui então. Aí, abriu. Agora nós bota amarelo. Será que tem que deixar amarelo? Porque se eu pular aqui eu morro, né? Já fiz o teste. Nossa, mas o amarelo tá mó longe, mano. Vamos deixar amarelo então, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok, ok. Agora a gente bota amarelo. Ela era laranja. Ela era laranja, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem que pular sete vezes nessa porra. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Bota a naranja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok, 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 ok. O que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, mano. Como? O que eu tô fazendo? Jogando esse jogo. Impossível. Eu só não quero morrer agora. Aqui vai ter um caminho ultra secreto. Aqui vai ter um caminho ultra secreto. Confia em mim. Tinha mesmo, mano. Caralho. Eu vi aquilo ali e falei, meu Deus, vai ter com certeza. Tá, achamos mais um Erlenmeyer que, sinceramente, muda absolutamente nada na minha vida. Mas é bom que eu achei já, né? Vou botar aqui um azulzinho claro. Puxar minha caixa aqui. Um azulzinho. Na verdade, era azulzinho escuro. Esse aqui é claro. Aí. Esse aqui é azulzinho vivo. Azul vivo e azulzinho claro. Aí. Agora nós bota um verdinho. Vai ter que empurrar ali em cima pra caixa cair lá nos dois Lysers. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Tá, 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 tá. Como que eu vou pro outro lado? Não tem como eu ir pro outro lado ainda. Tem, tem como eu ir pro outro lado lá em cima. Eu vou ter que pular tudo de novo, gente. Eu vou ter que pular tudo de novo. Pois é. Vamos deixar aqui, então, um amarelo. Aí. Aí. Agora a gente bota nananja. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Perfeito. 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 Vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Azulzinho claro. Tá. Que cor eu preciso deixar isso aqui? Qualquer cor, né? Só não pode ser as que tá aqui. Aí. Aí. Já é suficiente. Já é suficiente. Mas vamos deixar essa aqui uma outra cor. Pra não ser bem a próxima, né? Essa aqui tá as duas da mesma. Não, isso é bom, na verdade. Se eu deixar todas laranja... É bom. Se eu deixar todas laranja é bom, mano. Aí, ó. Laranja. 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 Como que eu vou sair daqui? Eu não preciso atenção nisso. Precisa tá azul claro também. Isso aqui precisa tá azul claro. Tá. Pra tá azul claro, eu preciso quicar duas vezes em cada. Três vezes em cada. Aí. Ok. 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 Agora a gente sai daqui. E passamos? Só pegar a chave lá embaixo e passamos? Mano, se for só isso, eu tô muito feliz. Porra, um pouquinho mais. Tá. Calma. Calma. Eu preciso com cuidado que eu não posso morrer agora, mano. Se eu morrer agora, eu vou ter que refazer tudo. Vamos botar, então, nananja. Nananja que é safe. Agora tem que ser azul claro. Aí. 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 Deu bom. Deu bom. Deu bom. Pegamos a chave. Agora a gente vai ter que pular e botar nananja. Tá. Ok. 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 Calma. Nossa, isso aqui foi difícil, mano. Tive que pensar muito. Foi very complicated, mano. Tá. Ai. Saímos. Tamo na ponte. Acabou os puzzles. Alô? Calma. Chegamos na universidade? A periquita. Voa a periquita. Tem um pavão, uma salamandra, um cisne. Um pavão, uma salamandra, um cisne. Uma fonte. Outra fonte. Oh. A universidade. O dedão. O dedão. O dedão tá ali. Ele sempre esteve. Calma. Tem mais coisa pra cá? Calma que tem, acho que tem mais coisa pra cá, gente. Eu quero ver o que que tem pra cá. Isso aqui não vai tá aqui à toa? Ou vai tá trancado? O spawn vai tá trancado, né? É. Calma, eu não consigo passar ainda. Eu vou aprender alguma coisa pra passar dali, mano. Tá. Vamos entrar na universidade, então. Fica um tempo de vídeo. Gente, eu tô pensando em fazer uns videozinhos mais curtos, hein, mano. Se pá, a gente vai entrar na universidade no próximo vídeo. Esse foi o quinto episódio de Rio. Estou adorando esse jogo aqui, sim. Eu não consigo expressar em palavras. Está muito bonitinha a história. Eu quero muito sobre o que tá acontecendo. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Já vem ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.